Hoje eu venho aqui com muita gratidão, muita alegria de poder trazer para vocês essa alegria de compartilhar que a cidade de Alto Garças se destacou com o programa Previne Brasil. Nós ficamos em oitavo lugar no estado de Mato Grosso, onde há 141 cidades. Nós ficamos em oitavo lugar no melhor que destacou nesse programa, que é o Previne Brasil. É muita gratidão, é muita alegria a gente ter conseguido chegar nessa posição. E entre o Brasil, nas cidades brasileiras, nós ficamos também numa posição muito boa, entre os 100 melhores. Agora, vamos explicar para a nossa população o que é esse programa Previne Brasil, o que ele analisa no município. Esse programa, Luiz, são indicadores, são ações, são consultas que nós precisamos conseguir atingir. São sete indicadores, que eu vou falar para vocês quais são. A gente tem que olhar desde o momento que o paciente chega na unidade, ao lançar esse paciente no sistema, para a gente poder conseguir esses indicadores. Conseguindo esses indicadores, vem recurso para o município, que é usado na atenção básica. Para que seria esse recurso? Às vezes, de comprar alguma coisa, que a gente precisa muito, usar isso na atenção básica. O que seria a atenção básica? O PSF 1, PSF 2 e PSF 3. Então, esse mérito é todo da equipe, dos três PSFs. Todos. A filiar de dentista, dentista, enfermeira, médico, técnico, recepcionista, limpeza, todos. Todos. Então, Luiz, são sete indicadores que a gente precisa conseguir atingir. O primeiro é a proporção de gestante, que tem que ter pelo menos seis consultas do pré-natal. Então, a gente tem que, toda gestante, tem que ter no mínimo seis consultas do pré-natal. Aí, elas pegam a IV, Reila, mas a tal gestante não veio. Aí, é onde a gente tem que correr atrás, fazer busca ativa, para chamar essa gestante e também conseguir esse indicador. O segundo indicador é a proporção de gestantes com realização de exames de sífilis HIV. São setes rápidos. Reila, tal gestante não fez. Viviane, né, o exemplo, Laira, Naip, ó, vamos buscar essa gestante, o que que tá acontecendo? Então, esse é o nosso papel aqui. O terceiro indicador é proporção de gestante com atendimento odontológico. Então, toda gestante que vai nas unidades básicas de saúde, elas precisam passar pelo dentista. Mas, tal gestante não passou pelo dentista. A gente tem que ir atrás dela. Então, são buscas ativas. Cobertura também de vacina, né, a gente consegue uma porcentagem muito boa, né, vacinas de rotina, tá? Cobertura de exames citopatológicos, que são aqueles exames preventivos, né? A gente tem que buscar as mulheres, né, as mulheres que não fez, né, ver o que que aconteceu, tirar uma lista, buscar. Então, esse também é o nosso papel. E o último indicador são proceduais de diabéticos, né, de hemoglobina glicada. O que que é isso? Pacientes que são diabéticos. São exames que a Secretaria de Saúde oferece, né, pra poder a gente aumentar também o indicador com esse. Então, esses são certos indicadores, Luiz. Então, a gente tem que fazer busca ativa, tem que procurar, tem que saber lançar também, porque senão não aumenta o indicador. Então, assim, é um processo, assim, não é algo do dia pro outro. É algo que a gente tem que, desde o começo do ano, já tem que correr atrás, né? E, assim, isso me orgulha muito, da gente ter conseguido ficar em oitavo lugar no estado de Mato Grosso, né, dentro de 141 municípios, ficamos em oitavo lugar, ficamos entre os 100 melhores do Brasil. Isso também é uma gratidão, porque olha o tanto de cidades que tem brasileiras. E a gente conseguir é uma muita alegria. Esse programa, ele é do Ministério da Saúde, tá? Então, assim, é bem do Ministério da Saúde. Então, assim, é um... A gente sabe que é algo... É algo sério no Ministério da Saúde. Então, é algo que vocês podem confiar. Então, eu fico muito feliz com esse resultado. Quando eu soube, eu fiquei bem feliz mesmo. Agradeci a equipe, né, porque sem eles, esse resultado não seria nada. A gente não teria conseguido. É atenção básica mesmo, PSF, né? Então, assim, isso é gratidão. Porque mesmo passando, Luiz, por uma pandemia, né? Vocês viram que a gente já vem aí de dois anos, três anos já. A gente conseguiu aumentar os indicadores. Então, isso é uma alegria. E com esse resultado, mostra que a saúde no nosso município está no caminho certo. Está no caminho certo, Luiz. Está assim. Às vezes é difícil agradar todos, né? Muito difícil isso. Mas a gente entende. A gente está aqui para melhorar, para poder aprender. Se errou, vamos melhorar. Mas isso aqui é uma resposta, né? Como eu falei, é algo do Ministério da Saúde. Não é uma coisa de alto garço. É uma que vem do Ministério. Qualquer pessoa pode entrar, que ela vai ver alto garços. Então, assim, isso é uma alegria muito grande, né? Eu, como coordenadora da atenção básica, né? Quando fez um ano que eu estava na coordenação, veio esse presente para mim. Então, isso também mostra que eu também estou no caminho certo, né? Porque a gente tem que cobrar, tem que seguir, tem que olhar, né? E a gente fica muito feliz mesmo. Agora, eu deixo o espaço aberto para a coordenadora falar direto com o telespectador, com o funcionário aqui da Secretaria de Saúde. Sim. Eu quero agradecer, tá? Todos os funcionários, né? Dos PSFs, né? Da atenção básica. Que é o que eu coordeno, né? É muito obrigada por ter vocês. É uma gratidão intensa, imensa. A gente está num momento bem difícil, né? Que essa COVID, PSF trabalhando, assim, sabe muito, muito mesmo, né? Se vocês forem no PSF à tarde, está lotado. Eu sei que muitas vezes estamos cansados, né? Porque é muita correria, né? Mas, assim, eu só tenho gratidão por vocês. Parabéns, né? As equipes da Atenção Básica de Alto Garça. Agradeço também, secretário Domingos, a nossa gestão também. Muito obrigada. E a gente está aqui para fazer um bom trabalho e melhorar a cada dia.